No Brasil, 8% dos trabalhadores têm plenas condições de compreender e de se expressar amplamente. Ou seja, de cada 10 brasileiros, 1 ou quase 1 consegue conseguir se expressar, consegue entender e verbalizar o que de fato tem interesse. No cenário brasileiro, o analfabetismo funcional é próximo de 27% na população em geral. Além disso, perto de 7% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. No Brasil, 38% dos brasileiros universitários não sabem ler e escrever plenamente. Este é o cenário da live de hoje. Como estudar para ser um expert. Meu nome é Fabrício Bosco Ludel Vecchio e eu sou docente na ESEF UFPEL. E aí galera, tudo bem? Bem-vindos à live de hoje. Já deixo um recado de cara. Eu não sou coach, ok? Então, tudo que eu falo é a visão de como um docente formador pode contribuir com o processo de capacitação de alunos de diferentes níveis. Não espere de mim receitas milagrosas, técnicas mirabolantes ou mensagens de autoajuda para capacitá-lo em busca de atingir os seus objetivos. Na live passada, conversamos sobre quais são as características de um expert. E eu disse que são três as características de um expert. Um expert tem a característica de, primeiro, se dedicar 10 anos ou 10 mil horas. A segunda característica de um expert é auto-flagelo. E a terceira característica de um expert está associada com a prática deliberada. Muitas pessoas, desde quarta-feira passada, têm me escrito, dizendo que a última live conseguiu motivá-las, fazer elas reverem a forma como enxergam o mundo, impulsioná-las para buscar objetivos concretos reais, em curto, médio e longo prazo. E, por isso, eu fico muito feliz. E essa atividade só me anima a cada vez buscar mais elementos para contribuir com o processo de formação profissional qualificada. Inicialmente, eu gostaria de deixar muito claro que estudar é diferente de assistir aula. Esse é o primeiro elemento. Assistir aula, quando você vai à faculdade, é uma atividade pública, coletiva. Assistir aula não é estudar, ok? Estudar é uma atividade individual, particular, privada. Normalmente, o estudo acontece no momento subsequente à aula. Você vai à aula para gerar, não tirar, gerar dúvidas. E depois da aula, você vai estudar para resolver as dúvidas que foram criadas no ambiente de ensino. Ou seja, o estudo é uma atividade que devemos fazer de modo, entre aspas, solitário, individual, no nosso quarto, na sala, no escritório, na biblioteca, onde você puder de modo individual. São coisas diferentes e esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Você não vai à escola para estudar. Você vai à escola, à universidade, para assistir aula. E isto é o pontapé para que depois você possa estudar. E nesse cenário, tudo que a gente envolve de estudo tem início, meio e fim. Você precisa ter os seus horários de estudo. Qual é a hora que eu tenho reservada do meu dia para estudar, para me capacitar? Lembra do livro O Poder do Hábito. Você precisa colocar isso na tua rotina para que depois se torne um hábito e você faça uso deste teu comportamento. Então, o estudo não pode ser uma atividade esporádica. Quando sobrar um tempo eu vou estudar. Isso não existe. Quando eu estava na graduação em Educação Física, no milênio passado, em 98 eu comecei a graduação, a minha principal hora de estudo, na minha realidade inicial, era das seis e meia da manhã às oito e depois das dezessete e trinta, dezoito até dezenove e trinta. Essa uma hora e meia de manhã e uma hora e meia à tarde eram os horários que eu ia para a universidade e voltava da universidade de ônibus. Era o melhor horário que eu tinha para estudar. Por quê? Eu fazia um curso que era integral, das oito às seis. Na hora do almoço, normalmente, eu estudava ou eu ministrava aulas no projeto de judô de extensão lá na FEF Unicamp. E eu conseguia ir para a faculdade estudando, porque o ônibus demorava muito, uma hora e meia, de Campinas a Campinas mesmo, em Barão Geraldo, e na volta. Eu entrei na faculdade com dezessete anos. E quando eu fiz dezoito anos, eu lembro claramente de ter ganhado, da minha namorada na época, uma calça preta e uma camisa branca. Aquela minha namorada ainda é minha atual esposa, estamos juntos. E, curiosamente, eu ganhei aquela calça e aquela camisa para começar meu primeiro emprego fora da educação física. Eu trabalhava de segurança. Normalmente, das nove, dez da noite até as quatro, cinco da manhã. Então, eu passava dois turnos na faculdade, de manhã e à tarde. E, normalmente, eu começava a trabalhar nove e pouco da noite e até quatro e meia, cinco da manhã. Então, os meus melhores horários de estudo eram indo para a faculdade e voltando da faculdade todos os dias. E dois dias na semana na hora do almoço. Além, obviamente, do domingo. Hoje, o cenário é totalmente diferente para mim. Eu passo, predominantemente, estudando nas viagens de ônibus, Pelotas-Porto Alegre, três horas e meia, e nas viagens de avião, que normalmente demoram seis a oito horas, dependendo para onde eu vou. Ou seja, todas as sextas-feiras e domingo, eu passo praticamente o dia todo estudando, de dez a doze horas. Fora os meus horários esporádicos que eu tenho reservado na minha faculdade para poder fazer isso. Um cenário um pouco diferente, cada um precisa conseguir fazer do jeito que melhor lhe convém. Como eu disse, o processo de estudo tem começo, meio e fim. Ele não pode ter distrações ao longo da atividade. Quando você mentaliza, agora eu vou estudar, você não pode ficar com o namoradinho ou namoradinha junto. Você não pode ficar com contatinhos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Tu precisa se colocar o teu celular no modo avião e desativando, inclusive, o 3G. Você precisa desligar a internet, o roteador, onde ele estiver. Você tem que avisar as pessoas, colocando na porta do quarto. Gênio estudando, não interrompa. As pessoas precisam entender que você está no processo de capacitação. Ok? Porque, se não, você sempre vai ter o estudo como um elemento secundário do teu processo de formação. Você passa quatro anos assistindo aula na faculdade e não para para estudar. A não ser quando é obrigado, né? Isso não é prática deliberada. Então, eu uso várias estratégias para estudar. A que hoje eu vou dizer, obviamente, é uma de uso frequente. Eu emprego isso aqui. Já falei numa postagem bem antiga. Dá para ver aí, ó. Então, é um tampão. Super simples. É um tampão para os ouvidos. Eu pego o tampão, insiro no meu ouvido e aí eu reduzo substancialmente a quantidade de estímulo auditivo externo, de barulho. Então, se eu coloco os dois e eu tiro o cordãozinho laranja, porque o cordãozinho fica roçando na roupa e o barulho atrapalha. Então, eu coloco o tampão sem o cordãozinho e funciona muito bem para mim. Pode não funcionar para você, mas para mim funciona muito bem. Bom, passada essa fase inicial, eu gostaria de deixar muito claro que o processo de estudo, ele precisa ser distribuído. A gente vai falar mais para frente. Nós trabalhamos com dois tipos de memória. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. Quando eu começo a dar uma aula na faculdade, primeiro dia, deve ter algum aluno meu assistindo a esta live. No primeiro dia de aula, quando eu chego na sala de aula, eu... No primeiro dia, eu não conheço a turma. Eu começo a perguntar para os alunos os seus nomes. Qual é o nome de cada um dos alunos? E a minha tarefa, no primeiro dia de aula, é guardar o nome de todos, normalmente 55 alunos. De duas a três turmas, de duas a quatro turmas diferentes. Ou seja, quase 200 alunos. Isso é memória de curto prazo. Na semana seguinte, eu lembro só metade, mas eu pergunto de novo. E depois eu pergunto de novo. E conforme eu vou fomentando, isto passa da memória de curto para a memória de longo prazo. Então, eu fixo melhor esta informação, porque existe... Lembra de autoflagelo? Existe a tarefa de esforço para recuperar a informação. E este esforço é um estresse para o seu componente de memória. E de tanto você estressá-lo, ele se aperfeiçoa. Bem, além disso, eu gostaria de deixar muito claro que, embora atualmente não seja muito comum, existem evidências substanciais mostrando que... Tomar nota do que você está ouvindo, lendo, ouvendo, tomar nota das informações é essencial. Eu dou aula atualmente para pessoas do Brasil inteiro. E eu preciso confessar que quando eu entro em uma sala, eu desanimo. Quando eu percebo que há alunos que estão na sala de aula sem caderno, sem canetas. E acham que, hipoteticamente, vão lembrar de tudo o que eu disse. Ou que vão pegar os meus slides e vão recuperar. Isto é um ledo engano. Para vocês terem uma ideia, quem anota... Existe uma discussão na literatura se é melhor anotar com computador, notebook ou escrevendo. Parece que o que determina o que é melhor não é computador ou notebook. O que determina o melhor sistema de anotação é a velocidade que você anota. Se você escreve mais rápido as notas breves no notebook, vá no notebook. Se você escreve mais rápido as ideias num caderno, tome notas no caderno. Para vocês terem uma ideia, tomar nota durante uma aula aumenta a fixação dos alunos, a retenção em 47%. Se você tomar nota, a sua fixação aumenta em 47%. Olha, acho que não é nada mal para quem hoje em dia não consegue passar 15 minutos prestando atenção nos professores. Ou seja, a gente já aprendeu que estudar é diferente de assistir aula. A gente já aprendeu que tudo deve ter um início, meio e um fim. A gente deve se planejar para ter o horário de estudo. A gente já aprendeu algumas estratégias. E agora eu estou dizendo que tomar nota aumenta a retenção. Se a retenção não é algo importante para você, quem sabe eu apresentar os resultados de desempenho em provas. Se você for comparar duas pessoas, a gente faz uma aula e metade toma nota, metade não toma nota. Não anota as informações. E ao final da aula a gente aplica uma prova. Quem não toma nota, tem um acerto próximo de 36%. Quem toma nota, tem um desempenho próximo de 90%. Ou seja, pode parecer antiquado, cafona, o nome que você quiser dar. Mas você precisa conhecer os números associados ao processo. Tomar nota, se dedicar, aumenta a sua retenção e aumenta o desempenho nas avaliações. Então, tomar nota é um elemento essencial para o processo de estudo, visando você ser um expert. Então, esta é a primeira parte da nossa live. Caso você tenha interesse, por gentileza, dê um print screen na tela. Não sou coach. Se você puder, compartilhe com os teus colegas usando a hashtag live com o Fabrício, que eu vou ter um prazer enorme. Me marca lá de ver essas atividades, ok? Bom, a gente vai passar por uma nova parte. Então, eu vou apagar. E aí, esta nova parte pode ser preocupante para uma série de pessoas, certo? Porque, quando a gente vai estudar, vamos ver três estratégias que podem ajudar no processo, ok? Uma estratégia que pode ajudar no processo envolve distribuição. Ou seja, você não deve estudar tudo do mesmo assunto na mesma hora. Você deve distribuir as informações ao longo da semana, ao longo dos dias. Você vai estudando um pouquinho por dia, todos os dias. E quando você distribui a informação, você tem que revisitá-la com uma frequência maior. E isso faz com que você tenha uma migração da memória de curto para de longo prazo. Para alguns alunos, eu falo que eu oriento trabalho de conclusão de curso, de iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Para todos eles, eu digo que trabalho de conclusão de curso é um sanduíche de merda. Literalmente. O que significa ser um sanduíche de merda? Se eu te entregar um lanche grande, cheio de bosta dentro, e falar coma, você não consegue. Mas, se você fracionar e der uma pequena mordidinha, bem pequena todo dia, depois de algum tempo você irá terminá-lo. Isso tudo é a mesma coisa. Não adianta querer devorar a informação imediatamente. Porque não vai funcionar. Por exemplo, neste final de semana, eu li um livro entre sexta e domingo, que chama Pense como um Freak. Do Freaknomics, ok? O livro foi lido num final de semana, na verdade, em dois dias, sexta e domingo. Depois que eu li, agora tem um monte de anotações para ficar revisitando. Ou seja, distribuição é o primeiro elemento. O segundo elemento, é um pouco mais difícil, ok? Mas é importante, se tiver oportunidade, faça mini testes com você. Coloque algumas perguntas, ou peça para alguém colocar algumas perguntas, e tenta responder sem estudar. Porque, ao longo da nossa vida, infelizmente, a gente se atém muito mais aos erros do que aos acertos. Quando você erra, você fixa a pergunta a qual você errou. E aí, quando você vai estudar sobre aquele assunto, você vai ter a capacidade de fixar de modo melhor a informação, porque você já teve um estímulo negativo de ancoragem àquela informação. A terceira dica rápida, não é a parte mais importante, ok? A terceira dica rápida, significa usar subconsciente. O que é usar o subconsciente? Usar o subconsciente envolve a atividade de você ficar estudando, 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 até não aguentar mais. E quando você não aguentar mais de estudar, aí você para e vai fazer outra coisa. Vai lavar a louça, varrer a casa, dar uma volta, regar o jardim, treinar, conversar com pessoas nada a ver. Porque tem que desligar e depois que você desliga, você dá um tempo de descanso e então volta para o estudo. Este processo ajuda você a voltar, entre aspas, com a carga de esforço renovada. E muitas vezes, esse desligamento oportuniza ao teu cérebro a chance de realizar novas sinapses e conexões cerebrais para que você se mobilize cognitivamente em busca da resposta. Você deve já ter passado por experiências próximas disso. Fique estudando, estudando, estudando e não encontre a solução para um problema. Aí você abandona o estudo e vai fazer outra coisa. E de repente, pá, acende a... Acende a luzinha com a solução. Porque você deu o estímulo que o teu cérebro precisava e, após isso, você deu tempo para ele processar a informação. Então, guarde essas três dicas porque elas podem te ajudar a estudar melhor. Além disto, agora a gente vai falar de uma parte que é bastante importante no processo. Não é a mais importante, mas é bastante importante. Existe um cara que chama William Glasser e o William, ele desenvolveu uma pirâmide que está associada com o tipo de estudo e capacidade de retenção, ok? Bom, se eu estudar de um modo, o quanto eu retenho? Não considerem, por gentileza, percentual. Considerem se é muito ou se é pouco e intermediário, tá? Eu já preparei, obviamente, essa pirâmide e deixei aqui, ó. Então, esta é a pirâmide do William Glasser. Essa pirâmide, ela é dividida, neste momento, em dois grupos de estudos, ok? A parte das quatro opções acima envolvem estudos que são passivos, que são unidirecionais, ok? E a parte debaixo da pirâmide envolve estudos que são ativos, que mobilizam o indivíduo a realizar as atividades. Então, por exemplo, o William deixa claro que quando você apenas lê sobre um assunto, a sua capacidade de fixação é próxima de 10%. De novo, não se atenha ao número, e sim que é pouco. Além disto, quando você ouve sobre determinado assunto, alguém está te falando sobre ele, a retenção é próxima de 20%. Ou seja, ler ainda é menos do que apenas ouvir. Por isso que na faculdade, às vezes, a gente fala, ah, conta pra mim. Lembra? Daquela vez que você sentou com o teu colega ou com a tua colega e falou, você estudou? Então me conta a matéria. Parece que você aprende melhor do que quando você lê. E de fato, aprende melhor, ok? Depois disso, a gente aprende próximo de 30% quando a gente olha o que está acontecendo. Então, eu vejo um treino, eu vejo um exercício, eu vejo uma atividade e isto aumenta um pouco a minha capacidade de aprendizagem sobre determinado assunto. Então, quando a gente une ver, certo? Ver e ouvir sobre o assunto, o professor mostra para você e fala o que é, você aumenta pra próximo de 50%. Tanto que, por exemplo, quando eu faço as aulas na ESEF, no Instituto Valorize, eu tento colocar várias coisas práticas na maior parte das disciplinas para que a pessoa veja o que está acontecendo e ouça sobre aquele assunto e isso aumenta a capacidade de aprendizagem. Mas essas três, essas quatro técnicas coloridas são técnicas passivas de aprendizagem. Existem outras técnicas que são técnicas ativas de aprendizagem. A primeira delas é discutir sobre determinado assunto, certo? Então, eu junto duas, três pessoas, eu exponho, a pessoa responde, debate, apresento um novo argumento, eu falo de novo, eu falo de novo, trago novos elementos e esta discussão aumenta a minha capacidade de retenção, de aprendizagem para próximo de 70%. Além de discutir, ao invés de eu observar, quando eu faço, eu aprendo mais, ok? Quando eu faço, eu aprendo mais do que quando eu vejo. Por isso, é importante eu ver alguma coisa, mas também experimentar. Porque quando eu experimento, aumenta a minha capacidade de aprender sobre aquilo. Eu não estou dizendo que, obrigatoriamente, eu preciso saber fazer para ensinar. Eu estou dizendo que, quando eu faço, a minha capacidade de aprender é maior do que quando eu só vejo a atividade acontecendo. Mas, para eu fazer, eu tenho que dar um passo de fé. Eu tenho que falar, eu quero me expor. Eu quero que as pessoas vejam. Eu não me importo com isto. Então, isso me ajuda a aprender mais. Porque quando eu faço, eu posso ter um professor vendo eu fazer e corrigindo. E este processo de feedbacks positivos sobre a fazeção, aumenta a capacidade de aprendizagem. E, na base, com uma elevada, um elevado percentual de aprendizagem, está o ato de ensinar. Preste atenção numa coisa. Ensinar é um negócio tão nobre, tão nobre, que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Ensinar é tão nobre, que, ao ensinar alguém, você se proporciona a oportunidade de aprender mais. Então, na base da pirâmide de William, o processo de ensinar é o que proporciona a maior capacidade ou oportunidade de aprender. Lembra do que eu falei antes? Ah, você está lá na escola, na faculdade, com o seu colega. E aí, ele estudou, passou a madrugada inteira lendo, a família brigando, o pai alcoólatra, a mãe gritando com o irmão mais novo, o cachorro latino. E ele lá, grifando, lendo, estudando e tentando absorver o máximo que pode. E você nos contatinhos, Facebook, Instagram, vendo revistinha. Aí, você chega na faculdade e pede pra esse teu colega, que passou a madrugada toda lendo. Cara, você estudou? Eu falei, pô, estudei, li. Tem como você me falar? Deixa eu ouvir. Quando você pede pra alguém falar para você, você não está se ajudando. Cara, eu me emociono de falar isso. Eu me emociono. Quando você pede pra alguém te falar sobre algo, te ensinar, essa pessoa aprende muito mais do que você. Então, pare de ser quem quer aprender ouvindo e passe a ser alguém que quer aprender ensinando. Este passo muda completamente o teu processo de estudo para ser um expert. Tenha isso em mente. Beleza? Esta é a segunda parte da nossa live. E eu pediria que você, se tiver interesse, dê um print na tela para guardar a informação e mande ver no hashtag live com Fabrício. A terceira parte da nossa live de hoje vai ser para apresentar uma estratégia de como você pode estudar, ok? Uma estratégia. É uma técnica muito conhecida. Então, obviamente que vários dos que estão assistindo a essa live podem conhecê-la já. Mas também há pessoas que não conhecem. Então, respeitemos as pessoas que não conhecem, ok? E vamos oportunizar a chance de conseguir avançar no processo. É chamada de técnica Pomodoro. O extrato de tomate, beleza? A técnica é chamada de Pomodoro. Como você vai fazer essa técnica? E esta live é a live para pessoas que querem sair daqui para cá. Então, demanda atitude, ok? Bem, o primeiro passo é anular distrações. Não adianta você ficar se expondo a tentar estudar com um ambiente que não favorece este processo, ok? Esta é a primeira parte. Anular as distrações. A segunda parte é definir os assuntos. Faça uma agenda semanal de estudo. Quais são os temas que você vai estudar ao longo da semana? Nos poucos horários que você tem disponível, ok? Aí a gente já parte para mãos à obra. Você vai precisar, nesta estratégia inicial, de duas horas, ok? Estas duas horas, você vai quebrar em quatro ciclos. Você vai fazer quatro vezes de vinte e cinco minutos por... Opa, errei o lado aqui, ó. Por cinco minutos. Nestes, você anulou as distrações. Você definiu os assuntos e as prioridades. Você reservou o horário previamente para fazer a atividade. Agora, você precisa oferecer um sistema de autoflagelo recompensa para o teu cérebro. Você precisa fazer o teu cérebro entender que ele vai sofrer por algum tempo e que depois ele vai ser recompensado por isso. Então, nestes vinte e cinco minutos, você vai se concentrar para fazer uma dedicação total ao assunto. Cravar cara no livro, no notebook, no papel impresso, que é como eu prefiro. E vinte e cinco minutos. Pá, estudando, estudando, estudando. Eu vou falar depois como tu vai fazer isso daqui a pouco, na última parte. Mas você vai passar vinte e cinco minutos estudando. Põe o cronômetro do teu celular para funcionar, ok? Dê os vinte e cinco minutos, você vai parar de estudar. Quando derem os vinte e cinco minutos, você vai se recompensar. Por cinco minutos, por cinco minutos, você vai deixar o teu cérebro fazer o que ele queria estar fazendo. Quer entrar no Instagram? Cronometra, eu tenho cinco minutos em Instagram. Quer ir no Facebook? Nesses cinco minutos, vá para o Facebook. Ah, eu quero conversar com alguém. Em cinco minutos, você tem a oportunidade de fazer o que você quiser nesses cinco minutos. Deram os cinco minutos, você volta para os vinte e cinco minutos de estudo. Exaustivo ou estudo 100%. Ok? Tu vai ficar estudando 100%. E aí, passaram estes vinte e cinco minutos, você volta para cinco minutos de recompensa. Beleza? Um ciclo, um ciclo, e aí eu sugiro que seja, por exemplo, uma disciplina, é composto por quatro de vinte e cinco por cinco. Ou seja, duas horas. Ah, hoje eu vou estudar teoria do treinamento esportivo. Ok. O Pomodoro de hoje é teoria do treinamento esportivo. As minhas duas horas de amanhã vão ser para aprendizagem motora. 4 de vinte e cinco por cinco de aprendizagem motora. E organize a sua semana para que tenha alguns episódios. Você pode, inclusive, dividir, né? Bom, eu preciso estudar hipoteticamente lutas, que eu dou essa disciplina, porque eu não vou falar mal dela, e ciência e educação física. Se você acha que não precisa usar os quatro ciclos para uma única matéria, faz dois de lutas e dois, por exemplo, de ciência e educação física. Ok? O que você precisa é ensinar o seu cérebro a esforço e recompensa. Condicioná-lo a esforço e recompensa. Esforço e recompensa. Eu brinco com o meu cérebro quanto a isso. Às vezes eu me desafio. Hoje eu quero passar seis horas estudando. E qual vai ser a minha recompensa? Sair com a minha família. Então, eu me tranco no escritório e passo seis horas, que na verdade é um quarto no meu escritório, que tem a lousa, tem a minha bike, o meu air bike, livro, brinquedo, a minha filha. Eu passo as seis horas estudando. E aí, qual é a minha recompensa? Passear com a minha família. Então, o meu cérebro acaba se condicionando a saber que depois de um período de dedicação, ele tem a recompensa. Para que ele não fique querendo a recompensa durante o esforço. Se ele aprender, se o teu cérebro aprender como o meu aprendeu, que existe recompensa, ele vai reduzir a frequência de perda de atenção durante o momento de estudo. Você precisa aprender a fazer isso. Não é da noite para o dia. Você precisa condicionar o teu cérebro a pensar desta forma. 25,5. 25,5. 25,5. Fez isso por duas horas. Ok. Tenho mais um vinco? Ok. Manda ver. Não. Deu meu tempo e estourou. Fabrício, eu não tenho duas horas. Eu tenho uma hora. Cara, faça uma hora. Mais vale pingar do que secar. Ok? Se nós formos esperar as condições ideais, nada vai acontecer. Nada. O mundo é mudado pelos inconformados. Uma outra sugestão de leitura que eu já adentro a minha mente. Como os inconformistas mudam o mundo. O livro chama Originais. Vale a pena a leitura. Você vai aprender. Inclusive, como é importante algumas vezes procrastinar. Para depois dar o seu melhor. Mas isso é papo para uma próxima live. Hoje o nosso cérebro precisa se concentrar neste processo. E nesta pirâmide. A gente vai para a última parte da nossa live. Por isso, se você quiser, faça um print do que está aí na tela para você não esquecer. E, obviamente, se tiver interesse, manda ver no hashtag live com o Fabrício. Eu gosto demais de acompanhar a galera que vem às lives e troca uma ideia comigo. Eu gostaria... Vou fazer isso com mais frequência. De ter a oportunidade de mostrar o quanto eu recebo de mensagens de pessoas que têm mudado a vida a partir de uma simples hora de conversa. É muito legal. É muito legal a oportunidade. Eu agradeço todos os dias pela oportunidade que eu tenho de conversar com centenas de pessoas. Embora seja piegas hoje em dia falar em gratidão. Eu sou muito grato por essa oportunidade. Eu sou muito feliz. E imprimo cada vez mais intensidade porque há eco. Muitas vezes a gente grita e ninguém ouve. Muitas vezes a gente grita e ninguém ouve. Às vezes é importante a gente gritar e prestar atenção no eco. Porque quando o eco é bom, nós estamos gritando do modo certo. Quando o eco é ruim ou ele não acontece, a gente está gritando do modo errado. Vamos para a última parte da nossa live, ok? Vlautson, não tem como desativar comentário. Já deveria ter aprendido isso. Eu consigo fixar comentários, não desativar. A última parte da nossa live é para falar de um estudo que foi publicado em 2013 com alunos de ciências em nível superior e foi publicado em uma revista de psicologia. Os autores buscaram compreender quais são os métodos mais eficientes de estudo e os menos eficientes. E a história é assustadora. Porque dentre os alunos universitários os métodos menos eficazes para estudar os métodos menos eficazes eram pasmem fazer resumo resumo, fichamento, essas coisas e ficar grifando e ficar lendo de modo repetido. A gente já viu anteriormente que ficar lendo de modo repetido ajuda a aprender pouco, ok? Grifar é um negócio muito engraçado. Se a gente pega alguma coisa e sai grifando e aí quando a gente olha o texto depois que grifou tem mais coisa grifada do que sem grifar. A página que era branca ficou amarela florescente. Óbvio que está inadequado o processo. É essencial que a gente entenda que há estratégias melhores. Fabrício, eu preciso... Tu não precisas parar de fazer isso, ok? Você gosta de... Eu amo ficar lendo. Continue lendo. Eu gosto de grifar. Como eu estava dizendo, o livro que eu acabei de ler tem um monte de parte grifada. Eu grifo também. A diferença é que eu faço outras coisas depois de grifar. E fazer resumo. Esta também é outra pegada. Às vezes eu leio, grifo e depois eu faço o resumo. Leio, grifo e depois eu faço o resumo. Aí eu vou pra prova, eu sei o que caiu na prova. Eu respondo e tiro 10. E eu falo, yes! Deu certo. Quem disse que deu certo? Quem disse que você aprendeu? O que eu digo é que você absorveu informações necessárias e suficientes para ser avaliado em um determinado sistema de cobrança e ter êxito segundo aquele sistema de cobrança. Isso não significa que você aprendeu um assunto. Isso significa que você dominou um conhecimento segundo um modelo de cobrança. Isso é muito diferente de aprender. Completamente diferente. Você guarda os músculos do manguito, os nervos cranianos, você guarda o nome de correntes de ensino, Vigotsky, Piaget, Frenet e assim por diante. E aí? O que você faz com essa informação? São coisas distintas. E agora é aquela hora que alguém chegar pra mim e falar, Fabrício, eu aprendi estudando assim. Sim, e fui o melhor aluno da minha turma. E a minha resposta é muito simples. Se estudando errado você se deu bem, imagine se você tivesse estudado de modo correto. Para pra pensar sobre isso. Pois bem, nesse momento, este estudo de 2013 identificou as três melhores formas de estudar. E elas são as mais eficazes. Ai, fiz dois pontos aqui, meu toque não me permite não fazer em cima. As formas mais eficazes de estudar. A primeira delas envolve ensinar sobre. Hã? Estão sacando? Ensinar sobre é uma das formas mais eficazes de aprender. A segunda forma mais eficazes de aprender é resolver problemas sobre. Ou seja, você, por exemplo, aprendeu que existe a teoria da aprendizagem desenvolvida por um russo chamado de Vigotsky e essa da teoria de ensino-aprendizagem diz que as pessoas estão em diferentes zonas de desenvolvimento proximal. Ok? Um professor analítico que você vai se dar bem vai perguntar na prova o que é zona de desenvolvimento proximal? Aí você fala zona de desenvolvimento proximal é o estágio que o indivíduo se encontra imediatamente ao final de um ponto e apto para seguir no processo de ensino em um nível superior. Ok. Peraí. Ensine pessoas diferentes sobre isso. Ou um outro elemento como eu uso a zona de desenvolvimento proximal para fazer alunos da segunda série conseguirem aprender tal assunto. Como eu uso a zona de desenvolvimento proximal para ensinar os meus alunos a fazerem um agachamento com uma qualidade motora superior? Como? Ok. Como? Eu resolvo este problema usando o tema de estudo. Esta é uma segunda forma muito eficaz. e a terceira prova enquanto essa segunda tem um negócio muito legal que é você aprender a resolver problema que não é seu. Parece idiotice eu falar isso, né? Porque a gente às vezes foge de problema. Mas na verdade o caminho é o contrário, sabia? Tu deverias pensar bom, o meu colega no trabalho pegou uma bucha de aluno. Nossa, o cara é simultaneamente hipertenso, diabético, obeso, tem Alzheimer, sedentário, o que ele faz de atividade? Nossa, eu não quero nem pensar o problema é dele. Na verdade o caminho é o contrário. Se este aluno fosse meu, qual é o processo que eu faria para resolver? tem bem a diferença? É procurar problemas para resolver. Porque quanto mais problema você procura para resolver, mais a tua mente fica fértil e hábil a resolver problemas. Mais ferramentas você acumula para poder resolver os teus problemas quando eles aparecerem. Então, este é o segundo método mais eficaz de como estudar para ser um expert. e o terceiro método envolve elaborar e resolver problemas sobre. Problemas sobre. Bom, como seria se eu recebesse um aluno neste ambiente que é idoso e eu tenho que lembrar o que é idoso. A idoso segundo não sei quem é pessoa com mais de tantos anos. Bom, o idoso tem características assim assado que tem osteoporose. A osteoporose é uma deficiência no metabolismo do caos que faz com que a pessoa reduz a retenção diminua a massa óssea e tal tem mais osteoclásticos que osteoblastos com isso tem uma diminuição na densidade mineral no conteúdo mineral e eu preciso aumentar a força deste idoso que é osteopênico e obeso. A obesidade gera um estado de... Entendem? Você elabora um problema que seja resolvível e resolve este problema. Segundo este estudo que eu falei de 2013 na área da ciência conduzido por psicólogos publicado em uma revista de psicologia estes são os três métodos menos eficazes de como estudar e estes são os três métodos mais eficazes de como estudar considerando que você quer estudar para ser um expert. Obrigado pela atenção e até a próxima live com o Fabrício.